Bom dia, bom dia, bom dia. Espírito Santo de Deus, adentra nesta manhã, Senhor, dentro deste lar. Senhor, acampa os Teus anjos, ó Pai, ao nosso redor. Espírito Santo de Deus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz nesta manhã. Espírito Santo de Deus, Consolador e Amado, fala conosco, Senhor, através deste salmo que nós vamos ler nesta manhã, hoje Salmo 6. Ó Pai, adentra dentro deste lar, desta casa, com a Tua presença, manifesta da Tua glória, que o dia desta pessoa seja abençoado, seja uma bênção, para a glória, louvor do Teu Santo Nome, Jesus. Abençoa este dia, Pai querido e Pai amado, que seja um dia abençoado para esta pessoa, Pai. Vem com a Tua presença, com a Tua alegria, inunda com a Tua alegria a vida desta pessoa que está me escutando nesta manhã e me assistindo, Pai. É o que eu peço a Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, não afasta a Tua presença. Tudo o que nós precisamos é mais de Ti, Deus. Aleluia. Santo e poderoso é o Teu Santo Nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja Teu Nome, Pai. Consolador, Espírito Santo, não sai daqui. O meu peito dói, minha alma chora, se Tu sair. Consolador, Espírito Santo de Deus, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de Ti. Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, nos ajuda nesta manhã, amém? Vamos lá, Salmo 6. Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigue no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma. Salva-me para a Tua benignidade, porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com as lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Deus, apaitai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se, perturbe-se, todos os meus inimigos. Tornem atrás. Envergonhe-se, num momento. Aleluia. Do Salmos, do Salmos, do verso 1 até o verso 7, nós vemos Davi lamentando. Mas do verso 8 em diante, nós vemos a confiança de Davi, neste Deus Todo-Poderoso, qual ele serve, qual ele servia e qual eu sirvo e qual você serve. Nós temos que ser assim. Nós podemos estar abatidos, cheios de problemas e dificuldades, mas nós temos que ter uma certeza. Aquele que peleja por nós é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Que o seu dia seja abençoado nesta manhã, amém? Glória a Deus. Fique com Deus nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que o dia desta pessoa seja um dia mais do que abençoado. Para a glória do teu santo nome, Jesus. É o que eu peço a ti.